Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Deia, este aqui é o Blog By Day, e sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu inicio mais um Tricotando Juntos, e dessa vez eu tô tecendo um vestido no tricô, feito com dois novelos do fio Prisma da Círculo. Essa é uma peça que não é difícil a execução, principalmente se você for iniciante no tricô. A parte de cima do vestido é feita com agulhas retas, e a parte de baixo a saia em agulhas circulares. No blog tem a receita escrita com um botãozinho pra você imprimir, e a lista de material, tensão, amostra, como ajustar essa peça pro seu tamanho, e todas as informações que você precisa. Aqui no nosso canal no YouTube você pode se inscrever e não perder nenhuma parte desse TJ, tem a versão pra destos, pra canhotos, legenda em outros idiomas. Inscreva-se também nas nossas redes sociais, não deixe de colocar aquele like super bacana pra apoiar o meu trabalho aqui no cantinho do seu vídeo, comente se você tem alguma dúvida, agora pega suas agulhas e vamos tricotar! Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Sedaço do lado de cá, vamos dar um desconto que ainda são 8 horas da manhã e alguma coisinha. E eu vim fazer o quê? Tricotar! Porque eu estava aqui e lembrei... Na verdade, eu estava lendo comentários de vocês, e aí vim responder mostrando. Esta Marluce, meu amorzinho, meu busto, ela tem o mesmo tamanho que eu, porque a gente ajusta, tá? E Marluce é tamanho 42, 44, por isso que Marluce é linda. Tô brincando! Essa aqui, gente, é a parte da nossa peça que nós estamos tecendo pro vestido, e que eu apanhei tanto pra conseguir fazer, porque essa parte aqui, a gente vai imaginar que é pra peitos, e a de baixo pra tronco. Então, presta atenção pra você ajustar sua peça pro seu tamanho. Você vai pegar você lá, e aí você vai pegar essa parte aqui que nós estamos tecendo, tá? Esse primeiro quadrado aqui. Se você for uma pessoa mais baixa que eu, você tem que pensar que essa parte de baixo aqui é a sua barriga. Eu tô sem alfinetes pra espetar aqui na Marluce, então me ajuda que eu vou ajustar e já mostro pra vocês. Esse ponto, dá pra ver, dá. Ele é bem elástico, por quê? Se o seu seio for pequeno, se for grande, a Marluce não tem o peito igual o meu, não. Meu peito é bem grandão. Então, essa parte de cima, olha, ela vai ganhar alcinhas aqui e aqui. Por isso, um ponto sanfonado. Dá pra ver, dá. E a parte de baixo daí? Ela também é sanfonada pra pegar de uma lateral do seu corpo até a outra. Ai, gente, não tá dando pra ver tudo. Deixa eu reposicionar a câmera, peraí. Acho que agora vai, gente. Me ajuda. Me ajuda. A gente tem aqui, então, olha, a sua cintura. Tá vendo? Por isso que este ponto foi o que eu escolhi, esse fio, por isso que eu ponhei nos testes aqui em casa. A minha cava, gente, ela tem que ir de uma parte de baixo até a outra e essa parte de cima, ela vai ficar dessa forma aqui. Se você é uma pessoa que não é muito alta, você não quer essa parte aqui tão comprida, você faz menos, tá bom? Então, você já pode medir, você pode medir agora, olha, na sua... Ai, meu Deus, é difícil. Na sua lateral, o quanto de cava você quer, posicionando essa parte que nós estamos tecendo na sua barriguinha, tá bom? E essa parte no seu seio. Eu fiz grande porque eu tenho o peito um pouquinho grande, mais ou menos o peito da Marluce. Agora sim, posso tomar café e o dia pode acontecer, porque até então, gente, até eu vir aqui conversar com vocês é uma agonia. Aquela pessoa agora que vai acordar, né, Gohan? Ai, 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 bom dia. Olá, família Blog By Day, de volta aqui no nosso trabalho do vestido, dessa parte de cima. Como eu falei pra vocês, a nossa tarefinha de casa era tecer 36 carreiras na barra 1x1, tá aqui. Já passei as medidas pra vocês. Gente, esse ponto, ele é muito legal, porque ele engana, tá? Ele vai juntando assim, vai ficando bem compactado e a gente pensa que tá pequenininha a peça. A gente olha e fala, nunca que isso aqui é a minha cintura. Mas lembra que é um ponto que estica bastante. E se você quiser ajustar, é só colocar mais pontos na hora da montagem, tá bom? Depois eu passo a amostra pra vocês na receita escrita. Agora, novamente, pelo lado do direito, nós vamos colocar aqui uma cava bem grande pra caber como se fosse a lateral do nosso corpo, pra deixar as axilas bem soltas, pra não fazer a peça ficar quente, tá bom? Então, eu vou fazer um arremate de seis pontos aqui, deixa eu aproximar. Prontinho. Então, deixa eu só alinhar meus fios aqui, gente, que eles enrolaram todos. A gente vai tecer o primeiro ponto em meia e o segundo ponto em tricô. E depois a gente passa o anterior sobre o ponto que a gente teceu sem apertar muito. E aqui está a primeira diminuição. Fio para trás, um ponto meia, passo anterior sobre o ponto que a gente teceu sem apertar muito, segunda diminuição. E assim nós continuamos. Um ponto em tricô, passo anterior sobre ele, sem apertar, terceira diminuição. Um ponto meia, desculpem o telefone sem silenciar. Desculpem o computador, meu Deus, gente. Passo anterior sobre ele, quarta diminuição. Meu Deus, agora todo mundo falando comigo. Um ponto em tricô, passo anterior sobre ele, quinta diminuição. E um ponto em meia, passo anterior sobre ele, sexta diminuição. Então, a gente arrematou seis pontos acompanhando os pontos. Esse ponto já fica como borda, trabalho pra frente, repetimos o ponto decorativo. Um tricô, um meia. Gente, eu preciso silenciar, porque não para o telefone, só um minutinho. Pronto, gente. Tudo silenciado. Eu deveria ter feito isso antes de vir gravar. Desculpem. Seguimos aqui com um tricô, um meia. Um tricô e um meia. Porque o que eu faço agora é retomar o meu ponto decorativo. Vocês também têm muito esse problema com telefone, redes sociais. A gente não pode desligar, mas aí é muito chato a gente ficar com isso apitando no nosso ouvido todo o tempo. Faz parte, né, gente? Se a gente desliga o telefone, parece que o mundo para. Mas se a gente fica conectado o tempo todo, parece que a gente é que não faz parte do mundo, né? Parece que o mundo também para. É complicado, redes sociais. Por isso que nos fins de semana eu estou pedindo para vocês não me mandarem muitas mensagens nem nada disso. Porque é o dia da realidade, fora da internet. Ah, gente, neste momento do vídeo, mais uma vez, eu gostaria de pedir para que você deixe um like, uma curtida, um comentário. Interage com o vídeo. Dessa forma você ajuda muito o meu trabalho. Se você já deixou um like, muito obrigada. E também deixo um agradecimento aos membros do meu clube de canal, que são as pessoas que apoiam o meu trabalho. Muito obrigada. Bom, a gente vai, então, continuar no ponto de barra um por um, que é esse ponto decorativo aqui que eu estou tecendo, até o final da nossa carreira. Portanto, nós fizemos o arremate da cava direita, se nós tecemos com a mão direita, né? E agora, vamos até o final da carreira para fazer o arremate na extremidade esquerda, né? Do lado esquerdo. Tem que ser simétrico, tem que ter a mesma quantidade de pontos. Daí, eu preciso arrematar seis pontos? Eu posso arrematar menos? Pode, fique à vontade. Inclusive, se você tem um tronco mais curto, essa parte inicial de 16 cm, você pode deixar mais curta também. O ideal é que a gente faça esse corte das cavas na altura do começo do seu seio. Porque agora, a gente vai fazer o espaço para o nosso seio. Então, todo esse quadrado que a gente teceu, ele é respectivo à nossa barriga, à nossa cintura. A parte que a gente quer que o vestido fique bem justinho, para marcar depois a saia embaixo. Quando a gente chegar no final da carreira, aqui nos últimos cinco pontos, terminamos mais uma vez com tricô, meia, tricô, meia e um ponto em meia, porque nós estamos pelo lado do direito da peça. Terminamos, vamos gerar o trabalho. Ao gerar o trabalho, estamos pelo lado do avesso e vamos fazer a mesma diminuição de pontos agora nessa extremidade, pelo lado do avesso. Começamos com um ponto em tricô, outro ponto em tricô e passamos o anterior sobre o ponto que nós tecemos. Uma diminuição, um ponto em meia, passo o anterior sobre ele, duas diminuições. Um ponto tricô, passo o anterior sobre ele, três diminuições. Um ponto em meia, passo o anterior sobre ele, quatro diminuições. Um ponto tricô, passo o anterior sobre ele, cinco diminuições. Um ponto em meia, passo o anterior sobre ele, seis diminuições. Fio retorna pra frente e nós seguimos com o ponto decorativo. Um tricô, um meia, um tricô e um meia. Note que os pontos entre os asteriscos se mantêm os mesmos. Se você alterar a montagem dos pontos, isso pode variar. Não tem problema, é importante você reconhecer quando o ponto é um tricô e quando o ponto é um meia. E se você precisa de ajuda nisso, tem vídeo aula aqui no canal que eu ensino como identificar os pontos. Qualquer dúvida, se você não viu esse vídeo, comente que eu mando o link pra você quando for responder os comentários. Então, agora o que eu vou fazer é seguir a carreira. E você vai imaginar que nada disso aconteceu. Como se a gente estivesse agora começando mais uma vez um outro retângulozinho em cima desse. Seguindo a nossa barra um por um. Qualquer dúvida que você tenha ficado nesse arremate, você pode deixar um comentário. Outra informação importante é que a gente manteve os pontos de borda. Então, em todo o nosso trabalho, a gente vai considerar isso agora. Pra depois, na hora da costura, a gente ter uma facilidade, digamos assim, de identificar as carreiras. Portanto, os pontos de borda foram mantidos, tá? Eles não foram perdidos nessa cava que eu coloquei. E assim, nós seguimos. Se vocês me permitem, eu tô acelerando um pouquinho aqui na forma de tecer, só pra mostrar o final da carreira. Porque agora nós vamos seguir tricotando mais um pouquinho. Então, vocês vão ter tarefinha de casa hoje. E olha só que legal. A gente já passou da metade da frente. Frente e costa são iguais. Então, se você conseguiu realizar a peça até aqui, você não vai ter problema com a outra parte. E, claro, você vai conseguir tecer toda ela. O último ponto é em tricô, porque é de borda. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a nossa peça. Com um corte à direita e um corte à esquerda. É o arremate que acompanha o ponto. Então, ele não tem que tá travado, tá? Ele tem que seguir o tamanho da sua peça. Ele não pode tá justinho assim, apertado e nem folgado demais. Se eu puxo a minha peça, ele se movimenta junto. É uma senhora cava, tá bom? E agora, a gente vai pra segunda parte, que é uma parte em cima desse retângulo que a gente já tem. E aqui é pros nossos seios. Se você fez junto comigo, tá bonitinho, você tem que ter agora na sua agulha... 46 pontos. Você pode parar, pode conferir. E agora, o que a gente vai fazer é seguir fazendo as carreiras de número 39 e 40. Na 39, o primeiro ponto é em meia. E depois, você segue o ponto de barra. Como a gente fez anteriormente. Só que agora, a gente não tem aquela quantidade de pontos do começo. A gente só tem 46 pontos. E na carreira de número 40, você vai continuar o ponto fazendo um tricô, o ponto decorativo e um tricô. Portanto, eu torno a repetir o ponto decorativo, só que agora nesses 46 pontos que eu tenho na minha agulha. Eles só foram reduzidos, entendeu? Ele não vai mudar. Então, o que nós fizemos aqui, nós vamos repetir, só que agora em menos pontos. E você vai fazer pra mim as carreiras de número 39 e 40, até que você chegue na carreira de número 64. Lembrando que eu estou fazendo uma peça pra um tamanho M, um G que não é muito grande, tá bom? Se isso existir. Tô fazendo pro meu corpo, sou manequim 42. Se você quiser, você pode esperar um pouquinho pra eu terminar a peça. Pego as medidas, coloco pra você ver se vai precisar de muitos ajustes, tá bom? Que aí você não precisa errar ou tecer e ficar com uma peça de tamanho diferente do seu. Tarefa de casa passada. Agora, eu espero que você consiga cumprir. Não é difícil. Pegue um pedacinho de papel, vai marcando as carreiras pra mim. Lembrando que essa aqui que eu estou fazendo é a carreira número 39. A carreira que eu começo com um ponto em meia, barra um por um e termino com um ponto em meia. A carreira de número 40 tá no avesso. Um tricô, barra um por um e um tricô novamente aqui no final. Giro e continuo a contagem das minhas carreiras. Qualquer dúvida, tem a receita escrita no blog pra você se guiar e eu estou por aqui para ajudar nas dúvidas dos iniciantes. É isso. Bom tricô e a gente se vê na próxima parte. Obrigada pelo comentário, pelo carinho, pelo apoio e até lá. Bem, amigos, mais uma vez eu quero agradecer o seu carinho, o seu apoio, o seu like, o seu incentivo. Significam muito pra mim. Aqui no seu vídeo eu vou deixar algumas sugestões de outras peças pra gente continuar tricotando. Qualquer dúvida, qualquer mensagem que você queira deixar, basta colocar nos comentários. Um beijo gigantesco e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Tchau!